Vamos fugir Deste lugar, bebê, é, bebê Vamos fugir Tô cansado de espécie E você me carregue Vamos fugir De me amar Deste lugar, bebê, é, bebê Vamos fugir Deste lugar, bebê, bebê Onde quer que você vá Que você me carregue Me diga que irá Irá, 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 irá Onde quer que você vá Que você me carregue Me diga que irá No lugar, bebê No aporé No aporé Todo lugar, ao sol Todo lugar, ao sol Céu azul Céu azul Transcrição e Legendas Pedro Negri